Esta é a nossa lição bíblica da Escola Dominical, aula 2, classe dos adultos. Tema, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Texto Áureo Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 20 Verdade prática O pecado de Adão, arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Leitura bíblica em classe, Romanos, capítulo 3, do versículo 9 ao 20 Eu vou ler. Pois que? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Introdução A queda no Éden, transmitiu à humanidade, a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado, vem sendo deturpada, e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias, para a ortodoxia cristã. Ponto 1. O ensino bíblico da natureza pecaminosa. Sub.1. Definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico, chatá, cuja raiz significa, errar o alvo, e o seu correspondente grego, amartia, que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define pecado, como a transgressão da lei de Deus. A palavra abrange, não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião, e desobediência contra Deus, e a sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o, pecar contra o próximo, e por se omitirem fazer o bem. Portanto, pecado é a condição do homem não regenerado, e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Sub.2. A universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito e dotado de livre arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana, de acordo com Romanos 5, versículo 12. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos, nascem em pecado, conforme Salmos 51, versículo 5. Portanto, o pecado não é passado adiante, meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado, e da condenação da morte. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada, pela fé em Cristo. Sub.3. Corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção, impede o homem de tomar a iniciativa, no processo de regeneração. Ele só pode ser liberto do pecado, após o convencimento do espírito, conforme o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado, ou seja, o livre-arbítrio, precisa ser divinamente restaurado. Somente por meio da graça, o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se, e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado, não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita, e divinamente ofertada. Está escrito em Efésios, capítulo 2, nos versículos, 8 e 9, o seguinte. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Muito bem, agora vamos para o ponto 2, de nossa aula. Ponto 2 As Teologias Modernas 1. Teologia do Pecado Social A tese do pecado social, remonta aos concílios católicos de Medellín, 1968, Colômbia, e Puebla, 1979, no México. Essa tese, defende que o pecado, é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como, a pobreza, a injustiça, e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado, não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado, no nível da moral, e passa a ser considerado no nível econômico, e social. A mudança de ênfase do pecado original, ou seja, natureza humana, para o pecado social, estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa-se, de enfatizar a causa, para explorar os sintomas. A partir daí, resolver as questões da ordem social, é visto como solução, para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico, a respeito do pecado. Sub ponto 2. Teologia da libertação. A teologia da libertação, tem afinidade com as ideias socialistas, de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970, com Gustavo Gutierrez, Peru, e Leonardo Boff, Brasil. Para eles, o estudo teológico, não deve estar centrado em doutrinas bíblicas, para libertar o homem do pecado, mas na indignação social, para libertar o homem da injustiça social, econômica, e cultural. Desse impulso, surgem as teologias de cunho emancipatório de gênero, transexualidade, de sexualidade, ou seja, homossexualidade, e de raça. Uma de suas vertentes, é a teologia da missão integral. O grande impacto dessas influências, é que a fé cristã é reduzida à militância política socialista, e marxista. As pautas sociais, e progressistas são disfarçadas, pela roupagem de evangelho, postas acima dos valores morais, do reino de Deus. Então, transformasse, o evangelho em conformismo, criticismo, e assistencialismo. Sub.3 Liberalismo Teológico Após a reforma protestante, em 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância, e infalibilidade das escrituras, são questionadas, os milagres, e o sobrenatural são considerados mitológicos, as doutrinas da fé são reinterpretadas, e ressignificadas. Troca-se, a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecados, e mudança de caráter por uma visão progressista, que enfatiza a transformação social, pelo paradigma do marxismo. Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso, é propagado, e toda experiência espiritual é considerada válida. O ideário da teologia liberal, é de oposição às antigas doutrinas bíblicas, que se fundamentam, na revelação das escrituras. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa, denominam-se ética, e a prática dessa conduta, recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos, reflete o caráter, de um cristão. Porém, o conceito deturpado, e relativizado do pecado, resulta em desvio, e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida, e se torna moralmente desajustada. Dessa crise de integridade, irrompe ações incompatíveis, com a fé bíblica. Temas progressistas, violam a ética e a moral bíblicas, e passam a ser normalizados, tais como A imoralidade sexual, o aborto, e o uso de drogas ilícitas. Sub.2 Imoralidade sexual A deturpação da doutrina do pecado, favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade, de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se, a homossexualidade e a doutrina da castidade, é vista como opressora. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero, e a erotização da infância promovem luxúria, e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída, e a doutrina da santidade, é negligenciada. Sub.3 A dessacralização da vida As escrituras ensinam, que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável, e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado, e preservado. Não obstante, a vulgarização do pecado, fomenta ideologias que desprezam a sacralidade, e a dignidade humana. Propala-se, a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas, e morais. O eslogan meu corpo, minhas regras, reivindica o pseudo direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio, e a eutanásia. Assim, o corpo que é templo do Espírito Santo, é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Conclusão A relativização do pecado, que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral, em detrimento de causas sociais, igualmente, não retratam a fé cristã. Apesar de a igreja não ser a política, e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário, a ser combatido, é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças, contra o seu próximo. A igreja atuante, é aquela que ainda milita na terra, contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado, e a morte. Legenda Adriana Zanotto